Estamos aqui na rodovia BR 153, no estado de Minas, próxima cidade de Prata, entre Frutal e Prata, galera da rodagem conhece, abastecer ali no posto Pratão, estamos indo para a viagem para São Luís do Maranhão, São Luís, Teresina e Fortaleza, galera ontem eu estava conversando com o Alisson, um amigo virtual que eu conheci no Facebook, ele foi lá me conhecer no posto, ele estava conversando a respeito de negócios sobre oportunidade, aí eu expus uma ideia para ele, do que, como que pensam, ou provavelmente pensam os grandes empresários, é muito fácil entender gente, esse negócio, pô eu tenho curso de MOP, curso disso, curso daquilo, gestão econômica, direção defensiva, carteira aí, passei todos os testes, a minha carteira de trabalho, minha carteira de emprego é branca, nunca trabalhei como motorista, por isso eu não consigo oportunidade, não tenho experiência, gente eu já fiz centenas de vídeos falando sobre isso, e vou falar mais um pouco, o fato galera, de você não ter experiência, aí o pessoal fica perguntando, como é que eu vou ter experiência, se ninguém me dá a oportunidade, gente, fácil de explicar, você, você mesmo, por exemplo, você comprou lá, um FH, um scanner Highline, que seja, zero, novinho, carreta, baú novinho, placadinho novo, roda de alumínio, tudo chique demais, e você faz um puxa aí, você conseguiu agregar aí numa mega transportadora, aí numa Mitsubishi, um excelente do cliente, frete é ouro, aí você tá lá caminhando, você não tem motorista, aí chega, o Vitro ali fala, vem lá pra equipe, precisamos de motorista, pra carreta, aí vem, chega lá, bom dia, bom dia senhor, bom dia, tudo bem, eu vim aí me candidatar a vaga de motorista, ah sim, você tem experiência? não, eu não tenho, mas eu tenho curso, tudo, e sou responsável, sou cuidadoso, o senhor já viajou longe? lá pro Lagiado, do Grande Sul, carregado, 34 toneladas aí, desceu serra, chuva, neblina, não, nunca fui não senhor, o senhor já viajou lá pro Nordeste, já, não, nunca fui não senhor, qual que é a viagem mais longa que você fez? não senhor, eu nunca viajei, nunca peguei a estrada, cara, o caminhão é teu, digamos, você vai entregar o caminhão pro cara? você vai dar o caminhão novinho que você comprou pro cara? não vai né gente, não vai, é óbvio que você não vai, você não é doido, talvez às vezes até as grandes empresas, grandes transportadoras, que tem seguro total do caminhão, elas não dão essas oportunidades, só que as grandes empresas, elas pensam assim de forma galera, o importante mais pra eles é o cliente, o caminhão se quebrar, tal, estragar, seguro cobre, tudo beleza, mas às vezes a maior importância tá no cliente, nem tanto pelo bem, só que é aquela coisa, se a empresa pede o cliente, ela não precisa de motorista, então de repente você tá indo lá com vidro, por exemplo, de repente você derrubou a carga, entregou tudo bem, o seguro cobre tudo, mas e o cliente? pô, que vai ficar sem material no estoque, vai atrapalhar, vai parar a linha de produção, ou seja lá o que for, porque vai demorar pra ser repouso, tudo aqui lá, então galera, essa é a grande questão, você não tem experiência, mas não me dão oportunidade, claro porque você quer oportunidade, você quer ir lá em cima, comer a cereja do bolo, você fez curso, você tem um curso do MOP, você tem tudo, mas você quer já trabalhar com o FH, com o High Line, não, já eu trabalho nada, não seja mentiroso, tá? Trabalha um mês, daí depois não quer mais, eu trabalho com qualquer coisa, eu trabalho com qualquer caminhãozinho, que ele tem oportunidade, nem que seja com 11 e 13, não trabalha merda nenhuma, tá? Trabalha um mês, você pede pra sair porque não aguenta, é isso que acontece, então gente, o que eu digo é o seguinte, aí ninguém dá chance, ninguém dá por, claro que não vai dar, as grandes empresas com caminhões novos, top, não vai dar um caminhão pra um cara que não tem experiência, você tem que começar lá, ó, de baixo, você, princípio, já cansei de falar pra vocês, tem que conseguir um registro como motorista na carreta, como motorista na carteira, independente do que for, vai lá puxar a areia do material de construção lá perto da tua casa, socar 40 metros de brito em cima da caçamba, vai puxar ali, ó, com a F4000, com o furgãozinho, 608, compra do mercado, vai ganhar uma merda, vai ganhar uns 600, 800 reais, mas você vai conseguir pelo menos uns 6 meses, 8 meses de experiência na sua carteira, vai puxar lenha lá no meio do mato com um jacareazão velho, registro na carteira, motorista, carreteiro, pegou um jacaré velho podre lá e tá puxando lenha, se fudendo, tá pagando pra trabalhar, vai ganhar milão por mês, ficar dormindo embaixo de chuva, embaixo de lona, em cima de tora, que nem eu já fiz, dormir em cima de caminhão, carregado de tora no meio do mato, embaixo de chuva, se cobrir com lona e se encharcar lá, comer comida fria de um dia pro outro, mas tá lá na carteira, ó, motorista, carreteiro, ó, aquilo ali você pega experiência, é 6 meses, é o suficiente pra abrir a porta pra vocês, agora o cara quer, aí ninguém dá chance, ninguém dá, como é que eu vou ter experiência e ninguém dá, porque você quer trabalhar lá em cima, você quer comer a sinergia do bolo, você não quer ficar roendo ali, ó, a beiradinha dos queimados do bolo, você quer ir lá já, já quer viajar lá pro Nordeste, já quer viajar lá pra Gentila, pra onde que for, sem nunca ter subido em cima de um caminhão, ó o jeito que vocês me deixam, ó o jeito que vocês me deixam, então o cara quer, ele quer, uma ralhar, um caminhãozão, viajar, sair do mundão aí, ó, sem nunca ter subido, o cara não vão largar um caminhão desse na tua mão, é muito difícil, a não ser que seja teu pai, teu parente, seu tio que tem um caminhão, e ainda vai lá ainda, um grande empresário não vai largar um caminhão zero, novo, não tantas vezes pelo caminhão, mas pela preocupação com o cliente, com a cara, não vai largar na mão, você não vai conseguir experiência de jeito, vai puxar areia lá no material de função pra na tua casa, puxar latinha, puxar ferro véio, mas consiga a porra do registro na carteira, motorista, motorista, pronto, pra abrir as portas, depois o resto é só se conservar, que vai indo, você vai comer na beiradinha do bolo, você vai conseguir chegar lá em cima, mas você não vai conseguir tirar a sua carteira, habilitação E, sem nunca ter viajado longe, sem nunca ter montado um caminhão, o cara não vai te lavar um FH, um Scania, um Volvo, um Mercedes, um Constellange, o que for, ele não vai largar na tua mão, é uma questão de lógica, coloca na sua cabeça, é uma questão de lógica, faz de conta que você comprou um caminhão novo, zero, você acha que você vai largar na mão de um cara que nunca dirigiu, só porque ele tirou a carteira, habilitação E, fez um monte de curso, e passou no teste, o cara não vai te largar, faz de conta que você comprou um caminhão, o que você exigiria pra contratar o cara pra trabalhar com o seu caminhão, é, mas o cara não dá o produto, mas claro, você quer comer o boa cereja do bolo, pô, vai pro cháfer véio, vai puxar latinha, pega um bãozinho, vai puxar sofá, vai puxar, é, qualquer coisa ali perto, de casa, vai conseguir a porcaria do registro, pra você poder abrir as portas, vai abrir uma portinha pequenininha, mas depois você passa ali, abre nele, depois abre uma portinha maior, seis meses, sete meses, pra você conseguir de registro no caminhão, é que, é como você vai conseguir abrir as portas, pra ele tá lá em cima, cara, eu já falei milhares de vezes isso pra vocês, vários dias, já fiz sobre oportunidade, é assim que começa gente, não adianta você querer viajar longe, querer oportunidade de sair na estrada, se você nunca viajou, o cara não vai te largar um caminhão na mão, daria pra falar o dia inteiro aqui, já falei um monte, desculpa aí galera, só pra dar uma orientação pra vocês, tá, que eu vejo muita gente chorando por causa disso, um abraço galera, tudo de bom, é isso aí ó, vamos à luta, quem gosta, gosta, não desiste, tem que ter que carregar esterco de vaca, numa F4000, podre aí, consigo registro em qualquer coisinha, que vai abrir as portas pra vocês, é assim que funciona, pode descolar, van, qualquer coisa. Tchau.